Na primeira sessão plenária pós-eleição municipal que definiu os 37 vereadores que vão compor o Legislativo de Goiânia de 2025 a 2028, parlamentares reeleitos comentaram a expressividade da votação. Com mais de 11.400 votos, o vereador Romário Policarpo, presidente da Câmara, foi o terceiro candidato mais votado e o campeão de votos entre os reeleitos. Ele atribui o resultado ao trabalho em equipe e a ações de aproximação da Câmara com os goianienses. Ninguém faz nada sozinho. Felizmente, nós tínhamos uma boa equipe, servidores efetivos, servidores comissionados, que trabalharam nesses quatro anos para entregar um bom serviço à cidade de Goiânia. E essa votação, na verdade, eu atribuo e dedico a eles, que trabalharam, que carregaram o nosso mandato. Eu fui apenas um instrumento utilizado, que essa minha assessoria, com muita maestria, soube utilizar. Esses mais de 11.000 votos, eu atribuo e agradeço a cada pessoa que confiou no meu trabalho, que acreditou nesse projeto. Mas a minha equipe de trabalho desenvolveu um trabalho muito bonito em Goiânia e, por isso, essa votação retornou nas urnas. O senhor também é o presidente da Câmara. Existe alguma característica da atual gestão que o senhor acredita que também tenha representado os goianienses na hora de votar? Olha, essa votação mostra que o goianiense entendeu que a Câmara Municipal foi novamente entregue a eles. Vários vereadores, não só eu, retornaram novamente a essa legislatura. 23 reeleitos. Acredito que talvez essa seja uma das marcas mais expressivas de reeleição. Nós fizemos um trabalho de aproximação do goianiense com a casa. Esse trabalho vem sendo desenvolvido aos poucos e agora ele acaba tomando mais forma. Quando nós decidimos não retirar a Câmara Municipal daqui, deixá-la no centro da cidade, porque nós passamos por um processo de reestruturação do centro, foi uma medida para aproximar ainda mais a população da Câmara Municipal. Além dessa e outras medidas que aqui também foram tomadas. A população entendeu e respeitou e mostrou que as urnas continuam soberanas para aqueles que trabalham. Em quarto lugar no quadro de eleitos, a vereadora Ava Santiago foi a mulher mais votada da história do legislativo goianiense, com mais de 10.400 votos. Quem acompanhou o meu trabalho e até mesmo quem não votou em mim na primeira eleição sabia o que podia esperar de mim em votações delicadas, em momentos críticos da cidade. E essa confiança de que a expectativa acerca do desempenho de um parlamentar vai ser seguida é aquilo que eu atribuo a responsabilidade por esses votos. E além disso, montar uma equipe de pessoas que não são indicadas de grupos da política, são muito técnicos. Eu tenho doutoras e doutores no meu mandato que poderiam estar ganhando muito mais fora da Câmara, mas por acreditarem no projeto, escolheram construir isso comigo. E o resultado veio. Aí, assim, eu ainda estou assimilando isso. Entrar para a história como a mulher mais votada da cidade, a mais jovem dessa legislatura. Descobri que tive mais votos que mais de 200 prefeitos eleitos no estado de Goiás. Todos esses recordes só foram quebrados graças a esse time que mobilizou de maneira qualitativa, séria, responsável e respeitosa o nosso mandato nesses últimos anos. No entanto, a AVA considera preocupante o baixo índice de representatividade de mulheres que entram e permanecem na política. E que o mandato continuará buscando a mudança desse cenário. Meu mandato promoveu uma pesquisa em que nós descobrimos que em Goiás, enquanto 92% dos homens se reelege, apenas 8% das mulheres se reelege. O que significa que o desafio da permanência das mulheres nos espaços de poder é o nosso maior gargalo contemporâneo. E diante disso, desde o primeiro até o último dia do meu mandato, eu continuarei promovendo a participação de mulheres em todos os espaços de decisão. Para que a gente democratize a democracia, trazendo mais mulheres para esses lugares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.